DJ Lourinho, né? DJ Marquinho do Serrão Que que é isso? É o Gimax Canalhão Vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar Eu vou botar, vou botar Bota gostoso, bota gostoso Vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Vou te botar, vou te botar 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 Bota gostoso, bota gostoso Bota gostoso, bota gostoso Vou te botar, vou te botar Bota, bota, bota a cara, filha da puta Vou te botar, bota a cara Bota, 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 bota Vou te botar, bota, bota Bota a cara na pirota Bota gostoso, bota gostoso Bota a cara na pirota Pode botar, pode botar Vou te botar, vou te botar Quero foder a noite inteira, deixa eu sentar na tua piroca Passa com a língua na cabeça, vou rebolando com ele dentro De quatro soca na minha chota e bate com a pica na minha cara Bota, bota a cara na piroca Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Bota, bota a cara na piroca Vem, vem, fode, vai, a buceta dessa cachorra Vem, fode, vai, bota a buceta dessa cachorra Vem me botando de quatro na onda dos cães que eu fico excitado Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Vou botar, vou botar, vou botar pode botar Bota, bota gostoso, bota gostoso Bota a cara na piroca Pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar DJ Lurim, né? DJ Marcão do Serrão É o que mais Análise Vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar Eu vou botar, vou botar Bota gostoso, bota gostoso